O céu não é pra pecado, fadiga, tristeza e nem dor Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar O reino de gozo celeste que Deus quis pra mim preparar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as cidades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor roteado de grandes plenô Vagar não é necessário, a casa que lá hei de ter E meu empernal vestuário, no céu nunca vai se romper Jamais me verei em pobreza, aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as cidades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ter Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor roteado de grandes plenô Pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter E meu empernal vestuário, no céu nunca vai se romper Jamais me verei em pobreza, aflito no meu santo lar Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as cidades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor roteado de grandes plenô Qualquer outro é traguido, ter terros não vão me passar Sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vão encontrar Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar Com as astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar Com os crentes de todas as cidades, a Deus rei de sempre louvar Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver Oh que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor roteado de grandes plenô Roteado de grandes plenô Roteado de grandes plenô Uh! Uh! Roteado de grandes plenô A CIDADE NO BRASIL